Vicente! Fala aí errado. O que foi, Elissa? Vicente, eu preciso da sua ajuda. O Diego tá desmaiado. Eles sofreram um acidente? Não, exatamente. Eu já entendi. Me leva até ele. Ele tá lá no quarto dos meninos, vamos? Olha aqui, eu fiz faculdade de literatura, não de super-herói. E eu faltei na aula de babá de aluno problema.